Fala de esporte, chamar a Caliandra, vem pra cá, o Caliandra Alves Dias, muito boa tarde pra você. Boa tarde, Leandro, boa tarde, pessoal. Qual é a notícia que tu me traz hoje do esporte, hein? Bom, o esporte vai ser movimentado neste final de semana em Erechim e região. Temos o Rally que se inicia hoje, tem o Atlântico que entra em quadra também na noite desta sexta-feira e tem o Ipiranga que está em busca de continuar na liderança do Grupo B da Divisão de Acesso que enfrenta o Brasil de Farroupilha amanhã às 18h30 no Colosso da Lagoa. E tem também a final do Gauchão, o Grêmio vai até Pelotas aí consolidar o título, né? Esperamos que o Grêmio consolide o título com uma pequena vantagem diante do Brasil de Pelotas. Muito bem, vamos dar uma olhadinha no nosso Bom Dia Digital de hoje? Porque tu já está trazendo algum, adiantando algum desses assuntos lá na nossa contracapa. E vamos começar falando então o Atlântico. Joga hoje à noite e tem um adversário difícil pela frente na liga? Exatamente, enfrenta aí o Inteli no Caldeirão do Galo. O Atlântico vai fazer o seu terceiro jogo consecutivo no Caldeirão do Galo em Erechim. E aí o principal objetivo da equipe é conquistar o maior número possível de pontos para que na próxima fase da competição o Atlântico consiga realizar os jogos decisivos aqui em Erechim. O técnico Giba veio contar com todo o elenco disponível do Galo. E aí tem um adversário bastante também importante e difícil, né? No último confronto aí as duas equipes empataram em 4x4 com gol aí do que quer nos minutos finais de jogo. Então o torcedor aí que vai ao Caldeirão do Galo com certeza vai assistir a uma boa partida, uma partida de Liga Nacional e um jogo bastante importante para o Atlântico. Muito bem, passando por aqui a gente tem mais informações do esporte. Agora vamos falar um pouquinho do Canarim. O Ipiranga retornou aos treinos e se prepara para esse fim de semana. Tem um jogo muito importante pela divisão de acesso, né? Tem um jogo importante contra o Brasil de Farroupilha. O técnico aí, Márcio Nunes, né, enfatiza bastante a vitória que o time precisa obter porque o time empatou na última rodada, né? Está aí mais ou menos no topo da tabela ainda porque o jogo de quarta-feira foi um jogo antecipado porque na próxima semana o Canarim estreia no Brasileirão Série C. Então, a vitória pode deixar o time com um jogo a mais e também na liderança, o que vai dar aí um pouquinho mais de tranquilidade para os jogadores, né? Os jogadores entraram, treinaram ontem no gramado suplementar do Colosso da Lagoa e o técnico vai ter aí uns pequenos problemas em relação a alguns jogadores que estão no departamento médico. Além do Café, que vai precisar passar por uma cirurgia nas próximas semanas, eles não vão poder contar com o Ednei, com o William Ribeiro, que também sofreu uma lesão muscular e amenta aqui um pouquinho só para mim ver o nome do outro jogador que eu esqueci. Não tem problema. Aqui o Valente Feijão também que sofreu uma lesão na ligação colateral do joelho. Então, esses jogadores a princípio estão desfalcando o Atlântico, o Atlântico não, o Ipiranga nas próximas rodadas e também aí teve o jogador esquilo que marcou o gol aí do empate do Canarinho no último jogo que acabou aí sendo poupado no treino de ontem para fazer apenas uma recuperação, né? Mas o técnico Márcio Nunes aí enfatizou que o jogador vai estar presente no jogo de amanhã. Muito bem, o jogo de amanhã que começa, que horário para quem vai para o estágio Colosso da Lagoa? Olha, as movimentações aí do clube que eles estão divulgando é para iniciar às 15h30, né? Com uma programação aí... Três horas antes da partida? Uma programação aí toda especial para os torcedores que vão até o Colosso, mas a partida inicia às 18h30 e o Canarinho espera aí um apoio condicional dos seus torcedores para que também na próxima fase possa trazer os jogos decisivos aqui para o Colosso da Lagoa. Muito bem, diz que o presidente do Ipiranga vai ter pagode, vai ter mateada, vai ter muita coisa lá. Vai lá você e sua família que vai estar bem legal, né? Bom, agora vamos continuar falando de futebol. Nesse fim de semana, a Grêmio vai jogar, o Grêmio Brasil de Prontas joga uma última partida do Campeonato Gaúcho, a divisão principal aí, né? Afinal, e o Tricolor segue em vantagem. Isso aí, vantagem, vencer o primeiro jogo por 4x0, né? Uma vantagem importante, mas o técnico Renato Portaluppi aí elenca também que os jogadores vão ter um cuidado, não vão entrar aí com salto alto para a partida decisiva, porque a gente sabe que o futebol é assim, né? Muitas vezes o time já entra com uma vantagem larga, mas acaba aí se desleixando e o adversário consegue reverter. O técnico Renato fez mistério da equipe que possa entrar em jogo no domingo, mas ele aí vem confirmando algumas peças importantes como a zaga gremista, né? Numa entrevista coletiva que ele deu ontem, ele acabou desviando um pouquinho do assunto do Flamengo, né? Porque a principal pergunta dos jornalistas era se ele iria ou não para o Flamengo, né? Ele quer comentar esse assunto só depois da final da competição, mas ele aí pode traçar um pouquinho da equipe titular que possa entrar em campo. Muito bem, são essas as informações do esporte, o que mais teremos de destaque? Temos destaque o Rally, que começou hoje em estação e o nosso jornalista Edson Castro vai estar presente. Ele trouxe também uma matéria especial aqui na página 22 para quem é apaixonado por velocidade, pode conferir o Rally que inicia nesta sexta-feira. Muito bem, ótima, são ótimas provas lá para o interior aqui de estação, vamos passar lá, muito bacana. A gente, o Fernando Gerro também vai acompanhar essas provas, a gente vai na segunda-feira trazer imagens para você do Rally. É isso? São essas as informações de sexta-feira e voltamos na segunda-feira com a decisão aí completa do Galchão e com os resultados dos Jogos do Atlântico e do Ipiranga. Pode comemorar já o título do Grêmio. Já vamos comemorar. Já vai comemorar o título do Grêmio, mais um. Bom, muito obrigado pelas informações do esporte, bom fim de semana para você. Obrigada e bom fim de semana para você também.